A NBR foi até Rondônia conhecer de perto a vida de mulheres que trabalham na floresta amazônica e recebem o Bolsa Verde. Com incentivo, elas complementam a renda familiar e se comprometem a conservar as matas. Agora, as mulheres são guardiãs da floresta. Ao lado da plantação de Dona Maria Luísa, madeira queimada. Lembranças de um tempo em que a pequena agricultora usava o fogo para limpar o terreno. Dona Maria Luísa, conhecida por todos da região como Malu, mora em Candeias do Jamari, a cerca de 150 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia. Vive do cultivo da mandioca. Há pouco mais de três anos, aprendeu que há outras maneiras de limpar sem destruir a floresta. Quando nós instalamos aqui, a gente assinou um termo que nós não poderíamos mais mexer na floresta. Aí veio o Bolsa Verde, nós estamos como guardião da floresta. Aí eu falei, meu Jesus, não posso mais mexer na floresta. Então, nós estamos aqui para trabalhar e reaproveitar aquilo que nós estamos trabalhando e plantando novas árvores. Todas as espécies de plantas que a gente consegue, a gente está plantando, replantando novamente para conservar a natureza. Desde o início deste ano, Malu conta com Bolsa Verde. Já recebeu duas parcelas de 300 reais. O recurso faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e tem o objetivo de completar a renda da família e ajudar na conservação das matas. A gente está feliz porque essa Bolsa Verde deu um passo maior na nossa vida, porque nós não tínhamos nada, né? Nós não tínhamos um vintém, bem dizer, aqui dentro. E quando veio essa Bolsa Verde, para nós foi um passo que Deus deixou para nós. A floresta amazônica tem outra guardiã. Consolação é artesã e tira da mata apenas os cipós maduros. As tiras cortadas servem de matéria-prima para as dezenas de peças de artesanato. Só colhe ele maduro, verde, não adianta nem querer trabalhar com ele. Então, é algo que já oferece para a gente um trabalho, um ganho, sem danificar a natureza. A gente quer preservar a natureza. Nada na casa da dona Consolação é desperdiçado. As sobras do cipó, que não servem para o artesanato, podem ser empregadas como ninhos em galinheiros. Ou, depois de queimada, vão servir com adubo na horta da família. O governo federal conhece a força feminina. As políticas de transferência de renda têm foco nas mulheres. No Bolsa Família, por exemplo, 93% dos cartões estão em nome de mulheres. E o Bolsa Verde repete essa tendência. Quando a família passa a receber o Bolsa Verde, esse beneficiário, essa beneficiária permanece o mesmo. Então, o Bolsa Verde também passa a ser acessado, na sua maioria das vezes, para as mulheres. O cartão, ele vem no nome das mulheres. Então, toda essa gestão econômica, financeira, é das mulheres. Elas passam, não apenas ao que se refere ao Bolsa Família, que é esse cuidado com as crianças, com a família. Com o Bolsa Verde, ela também se torna responsável e protagonista da conservação ambiental dentro do próprio assentamento. Legenda Adriana Zanotto